Vamos cantar uma música agora Que a gente tem notícia que essa música tem sido utilizada No plano espiritual De dar uma batata dentro De desencarnados Que desencarnam com vidros de AIDS Porque ela foi feita Eu fiz pra um primo meu que desencarnou nessa condição E a gente tem notícia que lá de lá A gente tem tratado muitas pessoas com ela Então eu pedi a vocês uma vibração Toda especial porque Envolve esse tipo de coisa A canção Onde você estiver Cante comigo a canção Vamos falar de amor Abra seu coração Como é bonita a vida Se a dor vem de visita Cante Se a luz se apagar Não se espante Que o sol nascerá No outro instante E os sonhos não vão terminar Desperta É certo que o tempo não para Levanta que a vida te espera Esquece a tristeza de agora A dor manda logo Ir embora E sair da fora Brilhar A dor manda logo E sair da fora Aí a dor vem de viz E a da fora E ir de viz A dor vai me matar A dor vem de viz E ir de viz E ir de viz E ir de viz Se você precisar, lembre que existe a canção que fala de amor e aquece o coração. Se o seu olhar é triste e a dor ainda existe, cante, se a luz se apagar não se espante, que o sol nascerá no tristante, que os sonhos não vão terminar. Desperta, é certo que o tempo não para, levanta e a vida te espera, esquece a tristeza de agora. Agora, agora, hoje, vem embora e sai que da foda brilhar. Amém. A seguir vamos.